sobre os salários dos engenheiros e arquitetos. Os salários dos engenheiros e arquitetos dos quadros do Estado estão defasados em relação ao mercado, inclusive abaixo do previsto na Lei Federal 4.950-A, que instituiu o piso de engenharia e arquitetura. De que forma o senhor pensa em promover a valorização dessas carreiras, considerando que o Estado do Paraná tem ultrapassado constantemente o limite prudencial com gastos de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal e em determinados períodos, inclusive se aproximando do limite máximo? Esse limite prudencial também é outra farsa. Eu fico ouvindo pessoas dizendo que o governo não chega nos 12%, o governo estadual, ele não chega aos 12% da saúde, não chega mesmo. Mas o governo federal também nos comprometeu a assinar os 10%, agora está em campanha e diz que vai fazer. Então, tudo falácia. Voltando à questão do salário. Sabe por que não tem dinheiro para atingir o salário dos estatutários? Porque esse limite prudencial está próximo em função do mar de cargos em comissão que existe no Estado e na nação. Só repetindo, no Estado são 3 mil, na nossa nação 22 mil. E nós sabemos que os cargos em comissão, eles têm uma característica política, fundamentalmente política, que é para atender às demandas políticas dos deputados, dos senadores, enfim. Eu pretendo resolver o problema diminuindo de forma absolutamente radical os cargos em comissão. E lembro que os cargos em comissão, basta ver um C, dois C, não sei o quê e tal, você vai ver que a maioria deles é maior do que o piso do engenheiro e o piso do arquiteto. Pelo menos o piso do engenheiro e do arquiteto que são admitidos na sua primeira graduação. É muito fácil de resolver isso. É só economizar e é só ter parcimônia nas nomeações.